Olá, meu nome é Soldado Zumbi, hehehe, nesse vídeo eu estou mostrando alguns macrosos de um jogo chamado APB, esses macrosos estragam o jogo, então eu fiz esse vídeo dando chutes na cabeça dos bonequinhos deles, hehehe, se divirtam vendo o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí